Ainda de viver Essa canção que eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vivo a te olhar, a chamar sua atenção Mas minha timidez não me deixou coragem de chegar Pra te declarar todo o meu amor Mas ei te conquistar, um cantinho no seu coro Engraçadinha, engraçadinha, linda de viver Linda sim, me amarro, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha, linda sim, me amarro, me enfeitiçou És minha vida Linda de viver Que gracinha minha tentação Conhecer você Trouxe vida minha inspiração Pra te ver cantar, dizer nessa canção Que eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vivo a te olhar, a chamar sua atenção Mas minha timidez não me deixou coragem de chegar Pra te declarar, pra te declarar, todo o meu amor Mas ei te conquistar, um cantinho no seu coro Engraçadinha, engraçadinha, linda de viver Linda sim, me amarro, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha, engraçadinha, linda de viver Linda sim, me amarro, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha, linda de viver Linda sim, me amarro, me enfeitiçou, és minha vida Obrigado.